Aleluia, Glória a Deus Esse lugar está maravilhoso, essa noite está maravilhosa E é uma noite propícia para nós continuarmos adorando ao Senhor Se esvaziando agora, tirando todo eu de nossas vidas E ouvir a mensagem da Palavra de Deus Porque milagres Jesus já realizou no nosso meio Mas vai realizar muito mais através do seu servo Que orou para estar ministrando a sua Palavra A poderosa Palavra de Deus nesta noite Damos nossas mãos uns para os outros Agora em reverência ao nosso Deus E também no Salmo que diz Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união Aleluia Estamos aqui orando Senhor Deus e Pai nesse momento Essa tribuna Pai está aqui Senhor, o teu servo Pastor Pedrinho Neves Senhor, para ministrar a preciosa Doce Palavra de Deus que vem do céu É o manavivo Que se manifesta no nosso meio Através da presença do Espírito Santo Venha curar os enfermos nesta noite Venha abençoar os lares Venha Senhor Tirar das cadeias os presos Jesus Senhor Jesus De cadeias invisíveis de Satanás Venha Senhor meu Deus Orar agora Senhor Junto conosco A tua igreja está orando Pai Para que a tua presença Seja manifesta no nosso meio Mais uma vez Pai Oh cura as enfermidades nesta noite Dá vitória para o teu povo Senhor Em nome de Jesus nós te agradecemos Usa o teu servo Em nome de Jesus Amém Obrigado mamãe Ainda em pé por favor Vamos abrir a Bíblia meus irmãos Um livro de atos dos apóstolos E também Um salmo Vamos ver aqui Atos capítulo de número 12 Capítulo de número 12 Versículo de número 7 E depois também Estaremos lendo Salmo 105 E versículo de número 4 É um privilégio né Que Deus dá para nós todos estarmos Aqui irmãos Que coisa linda Que momento lindo Aleluia Não tem Nada que Pague em culto Uma coisa Linda Não sabemos nem expressar O que é Bom estar Aqui com os irmãos Aqui com a nossa liderança Pastor Roberto Pastor João Senna Pastor Alceu Pastor Se bem E Todos os demais irmãos Para mim É uma Uma alegria muito grande Salmo de número Aliás Atos Capítulo 12 Versículo 7 Gostaria de ler junto 1, 2, 3 E eis que sobreveio O anjo do Senhor E resplandeceu Uma luz Na prisão E tocando a Pedro No lado O despertou Dizendo Levanta-te depressa E caíram-lhe Das mãos Às cadeias Salmo 105 Versículo 4 Diz assim Buscai Ao Senhor E a sua força Buscai A sua face Continuamente Todos juntos Buscai Ao Senhor E a sua força Buscai A sua face Continuamente A igreja pode se assentar Nós Vimos aqui Nesse texto Capítulo 12 O anjo veio Porque tinha uma situação Difícil ali Pedro Estava Preso E diz a Bíblia Que ele estava Guardado Na prisão E também Diz que a igreja Fazia Continua oração Por ele E ele estava Entregue A quatro Caternas De soldados Guardado Para apresentá-lo Ao povo Depois da Páscoa E ele estava Lá Dormindo Na prisão Entre dois Soldados Ligado Com duas Cadeias E Os outros Guardas E outros Guardas Diante da porta Guardavam a prisão Por que Que estava Tinha acontecido Por que estava O Pedro Nessa situação Porque Diz que Naquele tempo O rei Herodes Estendeu as mãos Sobre alguns Da igreja Para os maltratar E naquilo ali Ele mandou Matar a espada Tiago Que era irmão De João E aí ele viu Que Maltratar Os crentes E também Matar Tiago Irmão de João A espada Ele viu Que aquilo Agradou Os judeus Tem gente Que tem prazer Com a morte De alguém Eu tenho prazer Com a vida De alguém A igreja Deve ter prazer Com a vida A igreja Nunca pode ter prazer Com a morte De ninguém Por mim Eu queria que Todo mundo Fosse abençoado Por mim Eu queria que Todo mundo Vivesse bem Por mim Eu queria que Todo mundo Vivesse em paz Por mim Eu só queria Benção Para todos Nós não podemos Em hipótese Alguma Gostar da morte De alguém Gostar do mal De alguém Gostar de maltratar Alguém Isso não pode Estar no coração Do crente Coração do crente Ele tem que ser Um coração bondoso Coração contrito Querendo o bem Do irmão Eu gostei muito Do hino 175 Cada vez que eu canto Esse hino Mexe comigo Irmão amado Ô irmão amado Ô irmã amada Bom estar aqui Contigo Eu quero dizer Que eu te amo No amor de Cristo Por mim Eu não queria Nem que tu sofres Eu sei que tu sofres Eu sofro Porque isso Faz parte Da vida cristã Mas por mim Eu não queria Mas isso faz parte Da nossa vida Que Deus possa Derramar um amor Tremendo aqui Entre nós Nesta noite É que o nosso coração Possa realmente Só fluir amor Só amor Só vida Só vida Nós não podemos Imposto alguma Ter prazer na morte De ninguém O Herodes Fez aquilo E viu que agradou Os judeus Não era um povo Estranhão Era um povo Onde Jesus veio E eles Gostaram De ver os irmãos Sematrautados Gostaram De ver o Tiago Sermorto A espada Aí ele viu Que agradou Prendeu também A Pedro Só que é o seguinte O Tiago Nos planos de Deus A gente Só crê E Espera Em Deus E as vezes Nós não entendemos As coisas Por que Que o Tiago Irmão de João Foi morto A espada E por que Que pro Pedro Veio o anjo Para livrar São perguntas Que só Teremos Resposta No céu Quando não tiver No banquete Celestial Quando a igreja Subir Vai estar com o Senhor Nos ares Depois dali Tribunal de Cristo Acima Depois não sei O lugar Certo Importante Que já foi lido aqui Para estarmos Onde o Senhor Jesus estiver Nós vamos estar Irmão não me preocupo Se é lá Se é pra casa Eu só quero estar Onde Jesus estiver Amém? Lá vai ter a bolsa Do cordeiro Né? Que coisa Linda Agora O Tiago Ele foi morto E ele teve um privilégio Um grande privilégio Foi o primeiro Dos apóstolos A morrer como Márcio Foi o primeiro Foi uma honra Para ele E disse que ele morreu Que nem O Senhor Então era um plano De Deus Alguém derramar O sangue ali Porque a igreja Precisava crescer Mais ainda Quando o diabo Matava os crentes Lá na arena Quanto mais sangue Derramava Mais a igreja Crescia É de que É do diabo Fica doido mesmo Né? Porque quanto mais mata Mais crente vai É um inço Dizia o padre Genô Lá em Uruçã Que esse negócio De crente É como o inço Aquele inço Que nasce na beiradinha Do lago ali Aquilo vai nascendo Vai nascendo Tira um Nasce outro Te nasce dez Nasce o crente Não adianta Brincar Matar Não adianta fazer Porque quanto mais Maltratar Quanto mais Querer Pertalhe Quanto mais Matar Mas a igreja Do Senhor Vai crescer Porque a igreja É de Cristo E a glória É dele Era o plano de Deus Não dá para entender Agora já para o Pedro Irmão Deus ainda tinha uma obra No ministério Do Pedro Quero dizer que Deus Ainda tem uma obra Muito grande No teu ministério Diz o Senhor aqui Por isso que até eu penso Que o Pedro Estava dormindo Soldado aqui Outro aqui Outro guardando a prisão Duas cadeias E o Pedro Estava dormindo Tem algumas divergências Alguns dizem que o Pedro Tinha que estar orando Mas o Pedro estava descansado No Senhor Certo já tinha orado E agora estava dormindo Porque ele tinha escutado Assim irmão Ele tinha escutado Que Ô Pedro Quando tu ficares velho Quando estiveres velho O Pedro era novo ainda irmão E esse anjo Que veio para o Pedro Aqui é curioso É o anjo do Senhor Mas é o anjo Com letra minúscula Quando É uma teofonia Que era Então a presença de Jesus Através do anjo Era o anjo Com letra Maiúscula Mas aqui não precisava Mais Jesus aparecer Como teofonia Porque o próprio Jesus Agora é um anjo Mas Jesus já tinha aparecido Para o Pedro Então não precisava Mais teofonia Não precisava mais Porque o próprio Pedro Viu o Senhor Eu quero dizer igreja Para você Que é triunfante na terra Um dia vai ter o privilégio Que eu quero ter também De ver o próprio Senhor Vê as mãos furadas Vê os pés furados Porque ele morreu Por amor por ti Por que que você Não tem amor Pelo teu irmão Se o próprio Jesus Morreu porque te amou Ele te amou primeiro Tu tens que hoje Sair daqui amando teu irmão Deixa o bico de lado Deixa aquela palavra de lado Não deixa a mágoa Passar para o outro dia Mas hoje diga a Deus Hoje eu quero realmente Ter um encontro contigo aqui Hoje eu não quero mágoa Mais com ninguém Chega desse negócio O barabacandaraia Deixa eu falar Porque está vindo aqui Tem gente que guarda mágoa Irmão já me pisaram Em cima do pé Já me pisaram Em cima do outro pé Isso não estava aqui Mas vinha aqui Um dia eu cheguei na igreja Pastor Roberto Eu aprontava o som Gostava muito Sempre gostei de comprar As coisas Para servir a Deus Era uma coisa Que até hoje Está no meu coração Já comprei alguns teclados De bateria Não sei mais o que Está tudo por aí Tudo servindo a Deus Não é Nildinha? Às vezes a Nildinha Mas não vai dar homem Não mas nós vamos fazer Em cinco vezes Vai dar Vai dar E sempre deu Sempre pagando Para a glória Do nome do Senhor Mas um dia Alguém se invocou comigo Não foi por aqui Foi por fora aí Se invocou comigo O que eu comprei Na época Um Ecolink Daquele Ecolink Aquele aparelhinho assim Que fazia Uau 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 Isso é bonito Isso aqui vamos fazer Para Jesus também Comprei aquele Botei E quando eu cheguei Pastor Porque eu subi assim Mas eu tinha testado A tarde Quando eu cheguei ali O irmão chegou E levantou-se lá Assim E disse assim Eu não gosto Do teu som Aí eu baixei A minha cabeça Novo convertido Passou por isso Que eu digo A mágoa não pode Estar no nosso coração Meu irmão Não pode Senão a gente morre Eu não estaria aqui Se eu tivesse guardado Mágoa Você não pode Ter mágoa Querida igreja O arrebatamento Está chegando aí Isso não estava escrito ali Mas está escrito Do céu Para vindo aqui Hoje deixa Essa tal de mágoa Aqui A angústia aqui Porque me fizeram assim Porque me chamaram de feio Deixa para lá Só diga Jesus Aí abençoando Vai abençoando Quanto mais eu peço Para Jesus Abençoar o meu inimigo Mais ele me abençoa O segredo De ser abençoado É pedir para Deus Abençoar aquele Que maltrata a nós Essa é uma matemática De Deus Que eu não entendo Mas dá certo Dá certo Pode pedir hoje Começa Ó A matemática É mais certa Que dá Eu penso que não é um Mais um dá dois É a matemática De pedir Abençoa ele senhor Que ele me maltratou Porque aí a bênção É certa Porque a Bíblia Não se engana Eu quero ser abençoado Eu quero a tua bênção Aí o irmão Não gosto do teu som Aí a Nildia se preocupou E ouviu bem alto Assim E eu botei o pé Em cima da cadeira Aqui assim Como diz ali Da escadinha E fiquei ali Paralisado Aí uma voz Disse assim No meu ouvido Rapaz O que é que tu quer No meio desse povo Sai do meio Dessa igreja Sai daqui O que é que tu quer Aqui rapaz Sai daí Uma voz Aí eu estava assim Meio novo Convertido Aí outra voz Do lado Samuel Eu sempre toquei Assim como tu faz É bom Aí A outra voz Diz assim Perdoa ele Perdoa ele Aí a outra voz Diz assim Mas ele que pisou Em cima do teu pé Fez assim Tal Tu estás quase morto E a Nildia diz assim Senhor Vou matar o teu servo Ela preocupada Ainda bem que ela me ama Sempre orou Quando eu morri Também esses dias atrás Ela orou E Deus me ressuscitou Graças a Deus Por esse amor Nildia Eu estou aqui Ela orou Oh meu Deus Que coisa boa Orar pelos outros Eu sinto uma glória Pastor Eu sinto que Deus Está falando aqui Eu não preparei assim Mas eu sei Que Deus Está nesse negócio Aqui O negócio é amar O negócio é amor Para poder subir Mão Primeiro a comunhão É vertical Eu com a senhora Eu com a senhora Eu com a senhora Para depois Nós só A comunhão ser Oh Tá Vertical aqui Horizontal aqui Vertical aqui Isso está certo Está certo Primeiro vertical Depois aqui Amém Amém Glória a Deus Eu costumo Às vezes olhar para ela Quando ela faz assim É que eu sei Que tem alguma coisa errada Quarenta anos Quarenta anos juntos Ela me conhece E eu conheço ela Oh Mas eu estou feliz Aqui de estar Perdoar-se E aí eu fiquei Perdoa ou não perdoa? A voz diz assim Não perdoa Outra voz Suave Que a voz de Deus Dá para conhecer fácil Ela é suave E Deus nunca manda fazer Ao contrário da Bíblia O diabo é que manda Fazer o contrário da Bíblia Isso eu já aprendi cedo Graças a Deus Esse coração aqui Está limpo A glória de Deus Não tem nada Contra ninguém Se alguém é inimigo Eu sempre digo Eu não sou inimigo De ninguém Amém Oh glória a Deus Aí Daqui um pouco Me veio uma força Pastor Esse testemunho Vai servir muito aqui Me veio uma força E eu cheguei assim Correndo Para aproveitar aquele momento E o irmão estava assim Ajoelhado Com a mão para cima Pastor E aí Só não me matou Porque Deus É bom E com a mão para cima Orando Nós vamos falar um pouquinho Da oração Porque Oh Com a mão para cima Orando Aí eu cheguei Bati atrás assim Irmão querido Aí quando Deus Bota assim A gente naquela bênção Que a gente chega Até lá embaixo Vai lá embaixo Do sapato Vai lá por baixo E não tem problema Eu disse irmão O senhor me perdoa Você tem que sair hoje Daqui meu filho Do teu lugar Alamahamandébia Tem que chegar naquele irmão É hoje que Deus Abriu oportunidade Eu não sabia Que contar isso aqui não Mas eu Quero te dizer Que é hoje Que Deus abre Uma grande oportunidade Para te tirar essa mágoa Que tantos anos Te incomoda Irmãandéia Jesus está vindo Aí é hoje Hoje Deus abriu Essa oportunidade Para ti Pode dar glória Porque Jesus Te ama Se preocupou Deus se preocupou Com Pedro Um membro só Só um pastor lá Naquela prisão Mandou um anjo lá Uma luz na prisão Preocupada com Um membro Imagina se Deus Não está preocupado Com a igreja Quando depois Ali vem uma luz E depois Vai vir a própria luz Vai se abrir o céu A luz Porque Jesus É a luz Vai tirar a igreja Não é da prisão Aqui assim É dessa prisão Que se chama mundo Vai levar a igreja Para morar na glória Com ele Deus está preocupado Com a igreja Oh aleluia E ele disse assim Eu te perdoo Amém Passou-se um dia Irmão Passou-se um dia Lá na praça Que eu sempre fui Meio assim De dar paz do Senhor De longe né Tem a gente que escapa Mas eu sempre tive esse jeito De longe assim Paz do Senhor Eu tenho a paz irmão Nós temos a paz Aí no outro dia Vejo lá Oh irmão Pedrinhos Oh meu irmão Quem era irmão? Arranjei um orador por mim Ele chegou Irmão Pedrinhos Eu estou orando Todo dia por ti É o segredo Do perdão Meu irmão Agora aqui A Bíblia diz aqui Ai ora Buscar o Senhor Continuamente A sua força E o seu poder Presta atenção O Pedro estava Naquela situação Porque Tiago Tinha que agradar Queria agradar os judeus Botou o Pedro Naquela situação Agora tem uma coisa A igreja No capítulo No versículo 5 Fazia Contínua Oração Por ele O Pedro Estava lá Porque houve Uma ira De Satanás Através de Tiago E algum povo Gostava lá Mas só que Tinha um Deus Preocupado Com um só Lá na prisão E mexeu com a Igreja do Senhor E a Igreja do Senhor Fazia Contínua Oração Irmão O segredo Não é fazer Uma campanha É bom Pode fazer Uma campanha É bom Mas o segredo Não é só Uma campanha É fazer Contínua Oração De manhã Quando levanta Bota uma lenhinha A tarde Se pode Vai lá A noite Nem pensar Em dormir Sem orar E vai Recebeu a bênção Agora parou Não Nós temos que saber Conviver com a bênção É continuar a oração Ei Deus que eu ouvi A tua oração Na madrugada Nessa mensagem Tão simples Deus fala Muito forte Você orava Na madrugada Veio a bênção Você parou De orar O segredo É orar Continuamente E Deus ouvindo Liberta o Pedro Liberta o Pedro Um membro só lá Um pastor da igreja Sozinho lá Mas tinha uma igreja Orando por ele Buscar e afaste Do Senhor Continuamente A bênção Às vezes não vem Para ti meu irmão Porque tu não busca Afaste Aliás irmãos Vamos ser bem sinceros Nesses últimos dias Nesse século Que estamos agora Aqui nesses dias Parece que a oração Está saindo de moda Irmão Isso é coisa Do inimigo A oração Está indo na moda Deixa eu Deixa eu falar aqui Pastor Eu gostava tanto Quando eu chegava Na igreja Às vezes por um motivo Ou outro atrasava Nem sempre a gente Consegue chegar Mas eu ouvia um clamor Da igreja Eu não digo nada Mas eu fico triste Quando eu chego na igreja E vejo crente Que é são do joelho Crente que não tem problema Pastor Mas sentado E falando com alguém Do lado Por favor Humildemente Eu digo Deixa Deus me usar Aqui nesta noite A igreja A igreja Precisa fazer Contínua oração A igreja Não é para fazer Continência Chega ali E para Lobrar o joelho Não Ela tem que fazer Contínua oração Não é continência Alá Alá Deus precisa Libertar Muitas vidas Desse mundo Mas a igreja Precisa fazer Contínua oração Deus quer libertar O teu filho Da droga Mas você precisa Fazer contínua oração Não é só uma campanha Vai fazendo uma Vai fazendo duas Vai fazendo três E você vai gostando Vai gostando E vai orando E vai orando Olha a igreja Foi orando Foi orando E de repente Resplandeceu Sobreveio um anjo Na prisão Sobreveio Sobrevivam Eu anotei aqui Sobreveio Vem do verbo Sobrevir Que significa Acontecer Inesperadamente Mas sobreveio Porque a igreja E se nós olharmos No capítulo 22 E versículo 20 Lá de Apocalipse Eis que presto Vem E a igreja Orava Dizia Ora vem Senhor Jesus Essa oração Ora vem Senhor Jesus Ele quer vir Ele vem Alguém queira ou não queira Mas Jesus vem Mas a obrigação da igreja Ainda é evangelista Ainda Ora vem Senhor Jesus E mãe Eu não passo um dia Sem dizer Ora vem Senhor Jesus Eu sei que eu estou bem Estou feliz aqui Mas melhor é no céu Melhor é no céu Melhor é contigo Irmão Presta atenção Quando Paulo disse assim A primeira Coríntios Vou correr Capítulo 15 Versículo 51 Ele disse Na verdade Nem todos Dormiremos Mas todos Seremos transformados O Paulo Estava falando Do arrebatamento Que ele queria dizer Primeiro Os que morreram Em Cristo Ressuscitarão Depois nós Os que estivermos Vivos Seremos arrebatados Juntamente com eles A encontrar o Senhor Nos ares Tem saudade Deixa eu bater Essa saudade De novo Em ti Nesta simplicidade Aqui Dá um glória Para Deus Deixa eu voltar Essa saudade Do céu Você está bem Está com carro novo Amém Você tem fazenda Amém Você tem isso Amém Mas deixa Deixa a saudade Ficar por cima Do carro novo Deixa a saudade Ficar por cima Da mansão E diga Eu tenho que ter Saudade É do céu Porque a igreja Vai E eu quero Que tu vai Também E se tu acha Que ainda não é hora Eu digo Jesus Está voltando E pode ser Agora Quem crê Diga um amém Aleluia O Paulo Quando eu dizia Nem todos Dormirem Ele estava falando Dele também Ou seja A igreja primitiva Vivia isso O Paulo dizia Nem todos Nós Ele estava dizendo Todos Ele estava dizendo Ele Ele estava dizendo Que ele esperava Jesus Para aquele momento Também Irmão Se nós Não vivermos Esse contexto Da igreja primitiva Nós estamos fora Do contexto Da Bíblia Nós temos Que estar aqui Hoje Mas vivendo O momento Da vinda De Jesus Como se fosse Agora Se nós Não vivermos Esperando Jesus Nós estamos Fora Do contexto Agora Diz a Bíblia Que Sobreveio O anjo E Uma luz Diz que veio Deixa eu ver A hora lá Uma luz Aleluia É diferente Uma luz De a luz Chamada Jesus Porque na verdade Aqui era um anjo Mas Um dia vai resplandecer Como eu já falei Essa luz Jesus Que um dia Teve aqui Irmãos Ela foi E ela vai voltar Para buscar A igreja Aleluia Essa luz Vai voltar Jesus Está voltando O que me chama Atenção Aqui irmãos Uma Não posso mais Eu vou só pegar Um pedacinho Na frente ali Que caiu das mãos As Cadeias Ou seja Ele foi Liberto Ali Daquelas Cadeias Ali E o próprio Jesus Irmãos Quando veio Aqui Quando ele Estava aqui Ele também Trabalhou Nesta área Porque Jesus Fez tudo Ele disse Que se encontrou A Bíblia Diz que ele se encontrou Com um homem Chamado Gadareno Que estava Preso Em cadeias Mas chegou O Senhor Expulsou Aqueles demônios E ele Foi liberto Eu quero dizer Hoje Eu sinto Deus Expulsando Algum Demônio Pela fé Eu vejo Algum demônio Voando Fora Pela fé Eu vejo O Senhor Libertando Agora Seja Liberto Em nome De Jesus Seja Liberto Eu estou Sentindo Uma autoridade De Deus Para expulsar Em nome De Jesus Porque aqui Não é lugar De demônio Aqui é lugar Do Espírito Santo Aqui não é lugar De macumba Aqui é lugar De Deus Aqui não é lugar De nada Dessas coisas Aqui é lugar Da igreja Santificada A igreja Que Eu sinto Eu sinto Jesus Libertando Aqui Deus te liberta Aqui para a glória Do nome Dele Hoje Estás liberto Desta mágoa Hoje Deus te libertou Aqui Me veio uma experiência Que passei Com a Manildinha Numa cidade Chamada Uruçanguinha No campo de Araranguá Quando nós fomos lá O assunto é muito sério Nós fomos lá Cantar E Não sei se eu estava pregando Também Parece que estava Só que Em um determinado momento Estava pregando Aí tinha um irmão Chamado João Ele era auxiliar E ele estava Afastado da obra Muitos anos E estava naquele culto Ali É muito sério Que eu vou contar Aqui Me veio aqui Quando na hora Do convite As igrejas Se levantem Quem que quer Voltar para Jesus Vem aqui hoje Aí aquele homem Queria sair Você tem que ir Crer no que eu estou Dizendo Que é muito sério Aquele homem Queria sair Mas quando ele Foi sair Ele via Ele via Depois ele falou Ele via uma bola Com uma corrente E ele escutava O barulho Da corrente Ele estava Preso Irmãos O anjo está aqui Hoje Não é aquele anjo Do Pedro não Hoje é a glória Do Senhor Através do seu espírito Que está aqui Aqui não é lugar De ficar mais preso Aqui é lugar De gente Liberta Para a glória Do nome De Jesus Aleluia Eu sinto mesmo Espírito Santo Trabalhando nessa área Hoje Aqui Na área De libertação Mesmo É um culto De família Também Eu sinto A libertação Aqui Um clima De libertação Tremendo Eu sinto Eu sinto realmente Alguém Que estava Preso Quem sabe Ainda está Preso Igual Mão João Mão João Não queria levantar É sério Mas aquela bola Ali que nem um preso Ele estava ali Não podia levantar E escutava o barulho Da corrente Mas hoje Nós não queremos Barulho de corrente Nós queremos Barulho de língua Estranha Porque é uma voz De muitas águas Autoridade De Deus Aqui neste lugar Para libertar O rabo A grande heranha O que é que eu fiz Irmão Eu disse A igreja Levante Vamos clamar Vamos fazer Oração Enquanto ele não for Liberto Nós vamos orar Que alguém falou Vamos orar Que aquele irmão Está preso Não consegue sair E a igreja Começou a orar Começou a orar Começou a orar Você precisa orar A igreja precisa fazer Contínua oração A Deus E de repente Aquele homem Se libertou Caiu uma glória E ele veio As pés do Jesus Aceitou Jesus E está até hoje lá Glorificando O nome do Senhor A igreja Se coloque em pé Por favor Eu quero fazer Uma oração Aqui agora Mando Raimias Da Raim De Clébias Do Raim De Rébias Xébia No momento Não abrir Fechar de olhos A trombeta Soará Os mortos Ressuscitarão Incorruptíveis E nós Seremos transformados Alguém deseja Uma oração Aqui Alguém deseja Alguém deseja Vir aqui Enquanto Aleluia Mais alguém Deseja A oração Deixa de vir aqui Nós vamos orar Aleluia Aleluia A igreja Fazia Contínua Oração Se a igreja Fazia Contínua Oração Ninguém Fica Acorrentado Deus Preocupou-se Com aquele Homem Preso Lá Era Servo Dele E nós Temos Que fazer Contínua Oração A igreja Precisa Orar Nós não Queremos ver Ninguém Na situação Do irmão João Não Nós queremos Uma igreja Liberta Para a glória Do nome Do Senhor Agora Samuel Pode fazer Um louvor Tranquilo Cantando Nosso Deus E Pai Em nome De Jesus Em nome De Jesus Agora Em nome De Jesus Em nome De Jesus Agora Vai libertando Por completo Vai Abençoa Senhor Em nome De Jesus Liberta O filho Dessa irmã Que está Aclamando Agora Liberta O filho Dela Agora Vai Ao encontro Dele Liberta Agora Em nome De Jesus Em nome De Jesus Porque tu és maravilhoso Porque tu és maravilhoso Porque tu és maravilhoso Tu és maravilhoso Vai de encontro Aquele jovem Agora Ele está lá Na balada Senhor Aprende lá Naquela Estrada Mas tu me Dá um sentimento Aqui Em nome De Jesus Vai lá Senhor Agora Eu te peço E liberta Esta irmã Vai ter uma surpresa Porque as coisas Acontecem De repente O anjo Veio inesperadamente E hoje Veio uma coisa Que tremendamente Agora Inesperadamente Uma glória Caindo em cima E Oh Manério Evacacharabagarabagabia Em nome De Jesus Tu liberta Agora lá Senhor Tu liberta Eu escutei Aquele testemunho Jesus Daquela Pessoa Senhor Que estava Naquele ambiente Difícil Lá O pastor Contou aqui Senhor Sim O pastor Aldo Galina Contou E eu me lembro Agora Daquela pessoa Que era desviada Estava lá Naquele prostíbulo Mas ela ouviu A tua voz Senhor Como não sei Mas ela veio E foi liberta Sim Na autoridade Do teu espírito Também eu peço Que tu liberte Tu liberte Lá onde estiver A filha O filho Desta irmã Que seja Liberto E ela vai Dar testemunho Para glorificar O teu santo nome Abençoa mesmo Ajuda mesmo Pai Os casais Agora aqui Meu Deus Sim Os casais Os casamentos Precisam ser Abençoados Nós queremos Senhor Uma igreja Sã Uma igreja Onde os casais Se amem De verdade Uma igreja Onde há amor Amor sincero Entre esposo E esposa Amor sincero Onde pai E filho Nós queremos Uma igreja Abençoada Eu sei Que a tua glória Está aqui E se alguém Ainda não Estava pensando Nisso Mas hoje Eu sei Que tu Estás mudando Aqui O mandor Ramaché Hoje eu vou Chamar Jesus Maravilhoso Hoje eu vou Chamar Jesus Maravilhoso 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 Hoje eu vou Chamar Jesus Maravilhoso Hoje eu vou Chamar Jesus Maravilhoso 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 Ouro Maravilhoso 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 Se Deus é por nós Se Deus é por nós Deus vos abençoe Tenha uma semana abençoada Obrigado por todos que vieram